Fala galera, como diria o nosso querido Leandro Ferreira Bonecos Não sei quem pediu outro dia aí pra mim mostrar Algum lugar aqui de Bauru Mas como agora eu tô saindo do meu... Desse trabalho aqui, indo lá pra outra rádio Vou mostrar o trajeto pra vocês Vai tremer pra caramba, porque o... A estrada é uma coisa, é um cocô Cocô pode falar cocô, né? Porque a molecadinha se liga Tá beleza? Então vou mostrar pra vocês esse trajeto que eu faço todo dia Quando eu venho de carro, daqui do meu trabalho Até lá na outra rádio, pode ser ou não? Vamos lá então, dá pra virar a câmera sem precisar... Sem precisar desligar, não, não dá Eu vou fechar aqui e já volto com a tela do outro coisa Ok? Ok? Ok! Aí, ó, vamos lá? Ó o tiozinho querendo Vamos nessa Vamos embora Opa Opa Segura Meu banco tá muito pra trás Ei, filho, não tá chovendo Por que que você tá coisando o negócio? Nossa, balanga mais desse lado do que do outro, hein? Mas acho que dá pra vocês verem aí, não dá? Fiz um microfone aqui Ô tio, não pode parar em cima Ó os negócios caem tudo ali, ó Não pode parar em cima da faixa, tá? Porque os pedrestres tem que andar no negócio Segurança Insegurança! Essa rua que eu tô descendo aqui é a rua Eu nunca lembro o nome dessa rua Eu passo aqui quase todo dia e nunca lembro Por que você tá balangando tanto assim, filho? Quando tem uma praquinha ali eu vou ver Na praca, cadê? Ih, não tem Acho que essa daqui é a Azarias Leite É a Azarias e Araújo, eu não sei quem é quem Vamos pegar uma avenida aqui Agora essa avenida se chama Rodrigues Alves Eu ia virar, mas não deu tempo O sinal fechou E não pode desrespeitar o sinal de trânsito Aqui desse lado aqui, ó Tem uma igreja que chama Igreja Universal do Reino de Deus A Igreja Universal do Reino de Deus É aqui do lado aqui, ó Não dá pra vocês verem Dá pra vocês verem? Vou tirar daqui pra vocês verem, tá? Vou abrir essa exceção pra vocês aqui, ó Igreja Universal do Reino de Deus ali, ó Tá vendo? Do lado ali, ó E essa rua que a gente vai Essa avenida que a gente vai entrar aí agora É a Rodrigues Alves Tem um cara passando ali Que se chover, eu acho que ele não moia não, hein Esse cara aí não moia não Ele vai passar pra vocês aí na tela agora, ó Olha lá Tá vendo? É que ele é meio magrinho Meio magrinho aquele cara ali, hein Se chover É ruim da chuva acertar ele, hein Mesmo que ele quiser, acho que não dá Mas também se pegar Pegou se quebrar Ninguém me ama, mas o sinal tá vermelho Temos que esperar o sinal É amadurecer e ficar verde Por que que tá aparecendo esse negócio Se não tá aparecendo aquela hora? Dá tempo? Dá tempo de arrumar aqui, hein Fazer um negócio aqui Aí Vou deixar Deixar assim pra não Ah, apareceu do mesmo jeito Laranja Calma, tia O senhor tá com neném Não pode olhar na faixa sem coisar Eu tenho que respeitar se a senhora entrar Mas é melhor a senhora ficar aí na moral Pra não coisar o negócio O que tem de ônibus aqui na cidade Eu vou lá pra vocês É uma infinidade Ih, tá mostrando tudo errado Mas vou parar aqui no vermelho da seta Tem que dar seta, viu gente Tem que dar seta Vira, para Legalzinho Já era Deixa eu virar aqui Porque tá coisado o negócio Vai aparecer um negócio aí Mas não tem problema O negócio aqui Não tinha que ter umas travinhas Ele tinha que ir bonito Roliço Não tec-tec Aí fica ruim de regular Ok Essa daqui é a rua Avenida Rodrigues Alves Ali, ó É uma papelaria Chama Jalouvi O que será que é Jalouvi, hein? João, Lorena e Vinícius? Pode ser, né? Jão, Jão João não, Jão Jão Estou do lado do ônibus Aqui é o seguinte Você não pode ficar desse lado aqui Os ônibus coisas Você tem que ir para o lado certo Lá do lado de lá Por que esse sinal demora, hein? Está demorando O ônibus está acelerando ali Acho que vai abrir, hein? Não, não Vai Vai Já Corre, corre, corre Ó ônibus Eu vou sair daqui, hein? Aqui é muito O lugar do ônibus é muito buracudo Tem que olhar ali Para ver se o ônibus vai coisar Olha o buraco Olha o buraco Olha o buraco, gente Pai de fumar, tio Tu vai coisar desse jeito Você vai para o Bireléu, hein? Então esse daqui é Rodrigues Alves, galera Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante Que eu vou mostrar para vocês Não, não tem nada aqui, não A ônibus já está querendo vir para o nosso lado, ó Eu deixo ou não deixo, gente? Eu deixo ou não deixo? Ah, não vou deixar, não A gente vai ter que esperar agora Eu já entrei, hein? É, vai Dá licença É uma demora do caramba também Para coisar Um carro branco na minha frente Um Picasso Lá, 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 lá Esse sinal vai fechar Antes de eu atravessar a próxima avenida Que é a Rodriagetúlio Nações Unidas Tem três sinales para frente aí, ó Tudo verde Olha o ônibus Tinha que segurar Ah, ele fechou bem antes agora Ele fechou Ele fechou antes de mais Eu disse agora Olha a gasolina ali Vocês estão vendo aí? R$3,99 Nos outros postos é R$4,40 R$4,50 R$4,30 R$3,90 Será que presta, não? Será que essa gasolina presta? R$2,29 O etanol E eu estou com calor, hein? Ué, minha águia caiu aqui, mano Eu gosto de pôr minha águia aqui, ó Vou deixar ela aqui Vamos ver se dá para vocês verem a águia Não dá para vocês verem a minha águia Vou ligar ela aqui para vocês verem ela A minha águia aqui, ó Tá? Vou deixar ela aqui para todo mundo ver Ih, o sinal não abriu Por que o ônibus está andando? Porque esse cara, né? Quando se o ônibus pudesse Só coisar, coisando Está escrito ali? Andar de ônibus melhora o trânsito Um ônibus é igual Ah, o grau, 50 carros Quem falou? É verdade isso? Você sabia de tudo isso? É o que a Transurbo faz É um mentira Ah, não Um ônibus não dá 50 carros, não Mentiroso Eu acho que é o tanto de gente que cabe, né? Não, mas mesmo assim Não, 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 não Não dá certo Eu acho que essa conta está errada Quanto pessoa cabe no ônibus em pé e sentado? Aqui no carro cabe o quê? Cinco, né? É três atrás do ônibus Ih, o sinal quebrou? O sinal quebrou! Lembrando que a gente chegou agora no vídeo Estamos indo para a rádio Né? Nós andamos para a rádio O ônibus vai voltar para o lugar dele E eu posso ir bonito aqui Olha um outro palho lá na frente O meu carro é um palho O meu carro é um palho prata Outro dia comentaram aí o Uber Eu não posso ser Uber Porque o meu carro é rabiscado Para ser Uber é só carro da hora Só carro legal que pode ser Uber Tem um sinal ali Mas eu não estou entendendo O sinal está verde Aí, ó Eu vou ficar desse lado aqui Porque eu vou ter que virar ali, ó Vou na rádio só para conferir um negócio lá E vou ter que ir embora Porque eu tenho que trabalhar Olha o cara passando no vermelho Vocês viram aí? Vocês viram, galera? Não pode isso daí Molecadinha Vocês que vão tirar a carta Quando vocês ficarem grande Não pode Quando aquela bolinha estiver vermelha Olha o outro, ó Vai dar para vocês verem Olha no meio da faixa A cara Oh, meu Deus Ninguém respeita a faixa não, né? O outro ali está com metade do carro em cima da faixa E o ônibus querendo cutucar E eu Mas é um povo É o que eu falei para vocês no outro vídeo Lá da pressa Estou dando certo, hein, ônibus Segura o filhote Segura o que eu estou passando A menina andando ali com o cachorrinho Na praça Chuja Chuja tudo de foia Aí dois Olha que legal Um cachorro preto e um cachorro branco Ela não é coisa discriminatória Ela é legal, a menina Parece que o vidro está aberto Mas o vidro não está Coisou Eu fui no campo um dia Quebraram o vidro do meu carro Não levaram nada Só quebraram por quebrar Aí nesse vidro No meio da esquerda tem filme No da direita não Aí toda hora tem que lembrar De pôr a mão nele Para saber se ele está fechado ou não Agora tem aqui, ó Eu saí da avenida e vou cortar ela aqui, tá galera Porque na rua que eu vou descer lá embaixo Aí eu já vou sair na rádio Na rádio onde eu faço com vocês Fazia, né Com vocês as lives Aqui a gasolina está 4,39 4,29 Lá no outro era 4 3,99, né Olha, 1,11 Estou atrasado Era para eu chegar aqui antes do meio dia Mas é complicado essa vida de coisa Olha a moto Olha o motoqueiro, o Alegre Ai, que motoqueiro legal É sorridente Ele é amigo Ai, motoqueiro é um amigo Olha, nós vamos passar aqui agora Vocês vão ver um muro grandão aqui A minha esquerda A minha esquerda A minha esquerda É o muro do cemitério da saudade Tá vendo essa arvona bitela aí, ó É, aí é o cemitério Não, não Fala o cemitério Tem outro cemitério ali Mas não vai dar para vocês verem Esse prédio aí Tá vendo esse prédio aí à esquerda? É, um cemitério Cemitério, como é que fala? Vertical, o que fala? É um prédio Não, as pessoas não estão As pessoas estão colocadas Em umas gavetas aí Dentro do negócio É, no cemitério coisado Que é no chão As pessoas ficam nos caixões E eles enterram lá no chão, né? Esse cemitério de prédio aí É umas gavetonas E fica lá guardado Essa daqui é a rua Ezequiel Ramos A rádio ali na frente, ó Opa, corre que vem vindo um negócio ali Vai, vaza, filhote Vaza, grande Estamos chegando na 87 FM Todos vocês conhecem a 87 FM É uma rua de buracos Tem um caminhão aqui Tem uma menina ali também com cachorrinho Eu vou parar Estão vendo ali o muro da rádio, né? Estou chegando Vou estacionar aqui Essa menina não vai assustar comigo, não, né? Ela não pode se assustar comigo Os caras já foram embora já Os caras do outro programa Os caras do outro programa Vamos para a 87 FM Eu vou fazer uns negócios E vou para casa trabalhar Vou trabalhar Domingo, na hora Mas eu vou trabalhar Obrigado para vocês que viram até aqui Vejam os outros vídeos E se divirtam ou não No canal do Doutor Agora Eu estou indo lá Mas tem que olhar aqui, tá? Eu vou deixar um canal aqui Vou deixar o meu canal aqui Vou deixar outro canal aqui Um vídeo aqui Outro vídeo aqui, tá? Um vídeo meu E um vídeo de um canal escolhido Que canal que eu escolho agora Eu vou deixar um vídeo do... Under 10 É, eu vou deixar um do Under 10 aqui Para vocês verem depois Ok? Vambora! Eu vou deixar um vídeo agora Tchau!